Olá amigos da Elétrica ICIA, eu sou o Alex Lima, estou aqui hoje para dar o nosso jabá. Legal, hoje sábado o nosso jabá, como havia combinado, seria todo domingo, mas no decorrer da semana, depois daquele vídeo que eu coloquei lá com as dicas da bateria e prometi nessa semana estar falando sobre a ligação das baterias em série em 24 volts, o pessoal ficou a semana inteira pedindo coloca, coloca, coloca o vídeo, então eu combinei com os meus colaboradores e alguns inscritos no canal que então estaria fazendo jabá sábado e domingo, ok? Então hoje eu vou estar adiantando já o assunto que seria para domingo, então eu vou estar hoje falando sobre as baterias em 24 volts, dar para vocês aqui algumas dicas, falar de o que é bom e o que é ruim, ok? E no domingo vou estar falando sobre baterias AGM e baterias gel, legal, vou falar sobre esse assunto, é uma grande alternativa, talvez as baterias AGM e as baterias gel sejam o mais ideal para energia solar off grid, tá? Então no domingo a gente fala sobre isso. Hoje vamos falar nesse jabá, né? Jabá agora sabe domingo, beleza? O pessoal aí está pedindo, então vamos jabá, né? O jabá eu sempre trago uma informação útil, uma informação para ajudar o pessoal e ao mesmo tempo eu faço jabá dos nossos cursos e projetos, legal? Hoje vou falar sobre ligações das baterias, sistemas de energia solar fotovoltaico off grid com ligações de baterias em série 24 volts, famoso energia solar com sistema 24 volts, legal gente? Essa dica é uma dica que você não vai encontrar por aí, legal? Você vai encontrar aqui no nosso canal e eu quero aproveitar essa dica que eu vou dar para vocês agora, fazer o jabá do nosso curso de energia solar Eu digo para você que está aí montando o seu sistema, o nosso curso, temos quase aproximadamente 30 vídeos que ensinam toda a montagem, dimensionamentos, cálculos para você e muita dica valiosa para você montar um sistema saudável, ok? Para você montar um sistema de energia solar off grid que de fato venha a funcionar de forma correta, sem você danificar aí principalmente as baterias que é o grande vilão do sistema de energia solar off grid, ok? As grandes empresas correm o sistema off grid por causa das baterias Então assim, o nosso curso de energia solar eu tenho dicas que são dicas só para os meus colaboradores dicas de instalações de maneira correta para os meus alunos e dou esse jabá a você, você que está aí, ainda que você tenha um conhecimento legal que está todas as informações na internet, eu digo para você você vai estar tendo um conteúdo maravilhoso para você fazer as suas instalações você vai estar apoiando esse trabalho aqui, tá? Eu recebo aí contato diariamente de pessoas que me agradecem por eu estar aqui transmitindo as informações eu só faço isso porque eu tenho um grupo muito grande de colaboradores que adquirem os projetos e os cursos me dando condição financeira de estar aqui comprando material, comprando equipamento gastando aí um tempo porque eu estou tendo o apoio então você vai estar tendo de fato o ensinamento correto para fazer as suas instalações e vai estar me apoiando aqui para que essa tecnologia tão bloqueada no Brasil venha a ser difundida para todos os brasileiros, ok? Tem aí uma gama de colaboradores muito grande hoje eu fiquei a tarde inteira conversando com um engenheiro e professor do Senai que comprou o projeto do inversor de tensão ele veio com toda a sua simpatia, elogiando o trabalho e tal e a conversa foi fluindo e ele depois, modestamente, eu falo sou engenheiro e sou professor no Senai e gostei muito do seu trabalho, por isso eu adquiri isso é algo incrível, sensacional eu tenho vários outros engenheiros que me apoiam sendo eu apenas um técnico legal, gente? Então vamos lá Java está aí, não vai ter mais aqueles links na tela é a norma do YouTube daqui para frente vocês só vão poder ter acesso no i vai aparecer aqui e esse zinho vai ter o link para você conhecer o nosso curso lá esse é o Java de hoje vamos lá, vamos para a dica olha, instalação do sistema off grid 24 volts é bom ou é ruim? olha, particularidade minha não gosto de fazer as ligações em 24 volts já falei isso antes e digo para vocês olha, porém eu sei os benefícios que é você usar em 24 volts eu vou explicar para vocês o porquê que se torna dependendo de como você está usando repito, tudo vai depender da forma que você utiliza João usa de um jeito, José usa de outro jeito então assim, se eu for fazer uma instalação para sustentar a minha casa inteira televisão é... geladeira todas as lâmpadas todos os equipamentos eu quero pagar só o mínimo lá da companhia elétrica eu certamente, mesmo não gostando eu vou ser obrigado a usar 24 volts por quê? eu vou explicar isso por quê eu vou explicar o porquê que 24 volts 24 volts tem um lado bom e tem um lado ruim 12 volts tem um lado bom e tem um lado ruim ok? tudo vai depender de como você é... está trabalhando uma coisa que eu tenho no meu curso é um vídeo que eu tenho lá que eu coloquei lá esses dias que é o planejamento um dos primeiros vídeos do nosso curso está lá planejamento é o que você tem que aprender a fazer todo mundo está aprendendo a instalar mas detalhes que vão fazer diferença o pessoal não está aprendendo então eu vou ter um vídeo lá você que é meu colaborador que ainda não foi ver o planejamento do seu sistema solar antes de você sair comprando você tem que planejar ele e eu ensino aí eu dou algumas dicas legal? então assim tudo vai depender do seu planejamento você vai trabalhar primeiro com 12 volts quando o meu sistema crescer eu vou pular para 24 tenho que planejar para isso legal? mas vamos lá vamos focar aqui o assunto que é muita coisa na minha mente eu quero falar tudo ao mesmo tempo vamos lá vamos ver a vantagem e desvantagem de cada um 24 e 12 volts e por que eu não gosto vamos lá a grande vantagem de trabalhar em 24 volts se você aumentar isso é física é física isso não é que um fabricante determinou ou que a gente acha é a física ok? da mesma forma que você colocar um objeto e largar ele vai cair para baixo ok? isso é física você não tem como mudar a menos que você faça milagre de fazer o objeto flutuar e subir aí é milagre mas a física está aí então quando você trabalha em 24 volts você exige menos da sua amperagem vou dar um exemplo você tem aí um conjunto de dois painéis que estão ligados em dois painéis de 12 volts ou seja você vai carregar as baterias de 12 volts porque o seu painel é 12 volts então você vai ligar esses painéis em 12 volts em paralelo por que? você vai somar a amperagem mas vai manter os 12 volts ok? então você tem dois painéis de 4 ampere você vai colocar em paralelo vai continuar 12 volts mas vai somar a amperagem 4 mais 4 você vai ter 8 volts se você fosse usar um sistema para bateria de 24 volts você iria ter que ligar esses painéis em paralelo por que? você iria somar essas tensões 12 mais 12 24 e você iria ter a tensão para carregar a sua bateria mas nesse caso em série detalhe para você ligar os painéis em série você iria somar a tensão mas os painéis não iriam somar a amperagem ou seja você iria ter 24 volts em série mas somente teriam os 4 ampere ou seja em 24 volts você tem uma menor amperagem em 12 volts você tem uma maior amperagem e quanto maior a sua amperagem você vai ter então mais peso circulando os seus cabos vão ter que ser cabos mais grossos o seu controlador de carga vai ter que ser um controlador de carga com mais potência por que? em 12 volts você tem que ter um controlador de carga para 8 ampere mas em 24 volts você tem que ter um controlador de carga de 4 ampere nesse exemplo que eu dei então assim você aumenta a tensão e reduz a corrente reduzindo a corrente você tem um menor fluxo você tirando o fluxo você diminui a capacidade de fluxo ou seja os fios podem ser menor o seu controlador de carga pode ser menor você tem aí um sistema muito grande para sustentar a sua casa inteira você tem que ter 4 ou 2 3 4 controladores de carga ligados em paralelo para poder chegar àquela quantidade de amperagem que o seu sistema vai necessitar trabalhar se você virar isso para 24 volts um único controlador de carga de repente dependendo da grandeza vai servir ok? então assim a vantagem do 24 volts é que você reduz você exige menos da corrente você aumenta a tensão e diminui a corrente repito diminuindo a corrente você tem um sistema mais leve já em 24 volts você vai ter que ter aí um sistema mais robusto fios mais grossos enfim etc exatamente essa é a vantagem do 24 volts se você tem um sistema grandioso 24 volts é recomendado agora qual é o detalhe ruim em ligações em 24 volts se você ligar o seu sistema em 24 volts vai ter que dobrar a sua manutenção e eu vou explicar isso aqui porque daqui a pouco a gente vai fazer alguns testes aqui nas baterias que eu botei aqui para teste então você vai ter que fazer manutenções você vai ter que monitorar muito mais do que em 12 volts detalhe detalhe gente de bateria de 12 volts foi feita para trabalhar em 12 volts o fabricante fabricou para trabalhar em 12 volts então você vai estar com a estrutura da bateria a sua estrutura de fabricação toda projetada para 12 volts mas isso não impede de você trabalhar em 24 volts basta que você tome alguns cuidados que nós vamos ver aqui eu vou explicar para você os cuidados que devem ser feito quando você ligar em 24 volts essa é a desvantagem de 24 volts vai aumentar a sua atenção em relação ao seu banco de baterias você tem que estar lá sempre consultando a voltagem individual bem nós vamos na bancada ver isso então essa é a desvantagem 12 volts qual é a vantagem de você trabalhar com 12 volts? você não vai ter problemas de desequilíbrio de desbalanço de carga você vai ter uma manutenção menor você vai poder apenas fazer a manutenção aí mensal ou trimestral que você determinar de limpeza aquela que eu ensinei no vídeo anterior e a desvantagem é que você vai ter que ter aí vai ter uma quantidade devido a esse fluxo de carga maior da amperagem maior as perdas também vão ser maior caso haja perda porque se você for fazer em 12 volts você tem que dimensionar tudo para 12 volts e se você fizer uma dimensão um dimensionamento bem feito em 12 volts a perda vai ser muito pouca também então assim a maior vantagem dos 12 volts é a quantidade de manutenção que você tem que fazer porque eu conheço o pessoal que tem 24 volts e o pessoal todo dia vai com o voltímetro ali para poder consultar as baterias tá? porque senão pode acontecer te dar um desbalanço de carga a não estarem equalizadas e aí você vai perder uma bateria ou outra bateria em 24 volts mas fazendo tudo certinho a instalação certinha e tendo a observação diária beleza você vai tocar o seu sistema tranquilo sem danificar ok? sistema em 24 volts jamais jamais use baterias automotivas em 24 volts automotiva bateria bateria de competição aquelas de 400 amperes que vende no mercado livre aquela ali também não é legal para trabalhar em 24 volts as pessoas que usam bateria de carro ou essa bateria de competição em sistema de 24 volts não tem boas notícias para dar todos eles que eu conheço colaboradores amigos tem uma notícia ruim que enxangalhou uma bateria ou outra porque quando o fabricante fabrica a bateria para ligar o carro todos os testes que ele faz é para trabalhar com o carro já a bateria estacionária quando o fabricante fabrica a bateria estacionária ele fabrica pensando num sistema de no-break ou no sistema de energia solar por quê? porque eles sabem que vai ser instalado talvez em 24 volts então eles fazem os devidos testes e fabricam a bateria para que também funcione em 24 volts ok? se você for usar um sistema em 24 volts com bateria de carro usa a bateria de caminhão que já é em 24 volts então a bateria que já é em 24 volts não vai ter perigo de você ficar vendo ali ter um desequilíbrio porque elas já estão todas ali as placas garantindo o funcionamento da bateria então quer usar a bateria de carro usa a bateria de caminhão que já é em 24 volts ok? eu vou aqui na bancada nós vamos fazer alguns testes aqui eu vou mostrar para vocês você que está usando ou que pretende usar o sistema em 24 volts o que você tem que fazer quais são os cuidados vamos lá não vou parar não vou parar o vídeo não vou perder tempo editando meu tempo é muito curto mas vamos direto aqui com a câmera eu estou aqui olha com o sistema já ligado tá? em 24 volts estou usando duas baterias Eliar aí que são baterias automotivas tá? não são baterias indicadas para tal tarefa vou ficar aqui e vou medir para vocês vamos ver se a gente consegue pegar aqui é... atenção aí tá? vamos ver se vocês conseguem enxergar isso não sei como é que eu vou fazer para vocês eu acho que aqui vai dar para ver vamos ver se vocês estão com uma visão bacana beleza vamos lá as duas baterias em 24 volts elas estão dando aqui para mim não sei se meu braço ficou na frente agora é... elas estão dando aqui para mim 25 volts e meio então as duas baterias estão com 25 volts e meio cada bateria vamos lá cada bateria está com essa aqui 12.7 12.7 e essa aqui essa aqui está com 12 12.7 também então as duas baterias estão exatamente com a mesma carga 12.7 12.7 formando quase quase 26 volts beleza aí você começa a trabalhar aí ligando os teus inversores o teu inversor de tensão o teu controlador de carga e beleza você larga abandona isso daí deixa quando for um determinado tempo o que que vai acontecer se você não monitorar se você não chegar aqui todo dia no final do dia e medir as baterias essas aqui estão com a a carga idêntica 12.7 12.7 estão equilibradas estão com a mesma carga estão em perfeito estado para funcionar em 24 volts o que pode acontecer ou o que vai acontecer com o passar do tempo é que essa daqui ela esteja com 13 e essa daqui com 12 aí você soma 13 mais 12 dá 25 aí você vai estar no seu controlador de carga vai estar o que? estou com 25 volts estou dentro do funcionamento o controlador de carga vai continuar carregando o teu inversor vai descarregar o teu painel o teu painel o teu controlador de carga vai mandar carga você vai ficar usando o sistema com essa diferença de tensão o que que vai acontecer? essa aqui que está com 12 volts não está chegando nos 13 ou seja ela não está completando o ciclo de carga o que que vai acontecer? com o passar do tempo essa bateria ali ela vai danificar e você vai começar a perceber que o sistema não vai estar mais dando os 25 volts porque essa aqui não está carregando e só essa aqui está carregando e se insistir essa aqui também não vai pegar carga total e aí também com o tempo ela vai escangalhar vai perder a vida dela aí porque teve esse desbalanço aí então isso vai gerar para você uma manutenção maior em 24 volts você está ganhando aliviando a carga aí da corrente porque você está diminuindo a corrente em 24 volts mas você vai ter que trabalhar a observação e o que que deve ser feito para evitar esse desbalanço aí uma vez de tempo em tempo talvez toda semana o pessoal que trabalha aí que tem 24 volts toda semana ele simplesmente desmonta tudo e bota para trabalhar bota para carregar em 12 volts e eles vão equalizar ela 12 volta aqui 12,7 e essa aqui 12,7 beleza as duas estão com a mesma quantidade de carga bota para 24 volts de novo e vamos botar o sistema para funcionar então ele vai ter que ficar de tempo em tempo vindo aqui desmontar tudo e medir essa aqui está com 12,6 e essa aqui essa aqui está com 12,7 está com diferença de 100 milivolts já tem uma diferença não é muita coisa se tiver diferença de 1 volt de meio volt 1 volt 2 volts com o passar do tempo a bateria que está recebendo menos carga não está completando a carga ela vai danificar então toda semana vai ter que vir aqui e fazer essas verificações consultar a bateria como é que está a tensão estão igualadas está no mesmo nível beleza então está dando para funcionar opa a minha bateria aqui não está completando a carga pega ela individualmente e carrega ela no seu sistema se você tiver usando 4 baterias vamos lá 4 baterias como é que nós vamos ligar essas 4 baterias pelo fabricante consulte o manual técnico pelo fabricante você vai ter que fazer uma ligação série com paralelo você vai ligar as duas primeiras aqui vamos lá vamos tentar fazer um exemplo aqui as duas primeiras baterias você vai colocar em paralelo assim esse com esse esse com esse e aqui do lado você vai colocar mais as outras duas então você vai fazer dois blocos de paralelo ok dois blocos de paralelo duas baterias em paralelo aqui duas baterias em paralelo aqui separada sem ser interligadas paralelo aqui paralelo aqui e depois você vai juntar esses dois grupos de paralelo e vai interligar em série você vai somar então aqui 24 volts também porém com as quatro baterias se você tiver seis baterias você faz três blocos de paralelo juntos os três blocos em série você vai fazer uma ligação série com paralelo essa é a forma recomendada pelo fabricante antes de você ligar todas elas em série o primeiro bloco você vai carregar por completo 13.5 volts beleza agora você vai pegar o outro bloco vai colocar para carregar também 13.5 quando todas as quatro ou os dois blocos que você tem aí ligado em paralelo estiverem com plena carga após estarem todas com plena carga você simplesmente vai pegar e vai ligar em série só vai ligar em série quando os grupos de paralelo estiverem completamente carregadas ok para que você faça as ligações delas totalmente carregadas legal e toda semana recomendo toda semana você fazer a recarga em 12 volts separado tá não deixe passar um mês para você vir aqui ah vou recarregar agora em 12 volts vou consultar tá você vai pegar o multímetro vai consultar tá dando diferença de grupos aí de paralelo e sério você vai então carregar individualmente legal fazendo assim você vai realmente conseguir trabalhar bem aí em 24 volts só que todo dia vai chegar lá no final do dia como todo mundo faz e vai vir aqui vai e vai medir aqui opa tá dando diferença então recarrega em paralelo individualmente não recarregue em série o que o pessoal faz o pessoal também faz a ligação liga o positivo aqui nessa aí a que está aqui ele liga o negativo então ele vai fazer uma ligação cruzada ou assim e de tempo em tempo ele faz rodízio nas baterias também para que a de trás sejam as primeiras a receber ou dar a carga tá são observações importantes tem gente que faz de mês em mês faz rodízio mudando a posição das baterias para que possam as baterias trabalhar com equilíbrio bem é bem equalizada ok observando essa essa situação você de fato vai ter aí um trabalho legal então essas são as principais dicas aí para ligar a bateria em 24 volts beleza beleza então pessoal aqui na bancada nós vimos então algumas dicas que você deve fazer para fazer as ligações da sua bateria em série alcançando os 24 volts ok além disso tá você tem que observar a questão da tensão de flutuação a tensão de carga a tensão de de corte tudo isso aí tem no manual da bateria e automaticamente o teu controlador de carga ele já vem com essas informações quando você colocar ele em 24 volts o teu controlador de carga já vai identificar e já vai configurar para fazer isso é recomendado se você for usar 24 volts querido gaste um dinheirinho aí e compre um controlador MPPT ele vai fazer o carregamento de forma correta todos aqueles ajustes de temperatura de tensão de flutuação de tensão de corte de tensão de equalização tudo isso o MPPT vai fazer para você de forma automática ok porque se você usar um PWM aí no teu sistema de 24 volts vai te dar muita dor de cabeça você não vai carregar direito então assim seu sistema cresceu você está com um sistema bem legal aí investe um dinheiro compra um Trace um Trace vai ser aí talvez a melhor opção do mercado é incrível esse controlador de carga é o pessoal que tem uma certa experiência aí fala muito bem já encomentei um aqui para colocar no laboratório para a gente ir testando legal ele é um pouquinho caro mas é um investimento que você vai pagar agora e você vai ter um controlador de carga a altura do projeto que você está fazendo ok esses controladores de carga até para 12 volts ele não é muito recomendado é um quebra galho mas eu digo para você está ficando legal o teu sistema está crescendo bota um controlador de carga MPPT mas observe se esse MPPT é um MPPT de verdade tem muito controlador de carga que usa apenas um algoritmo mas não tem o hardware não tem ali o circuito eletrônico de um MPPT tá o tracer eu sei que ele é um controlador de carga original MPPT legal além dessas observações aqui de você ficar cuidando de observar a tensão se está tudo igual tem a manutençãozinha que eu expliquei no vídeo anterior não vou repetir e você tem que redobrar em 24 volts sem redobrar a sua tensão ali de como está funcionando eu sei que o pessoal que está aí montando energia solar vibrar de energia solar vai ser o maior prazer montar e desmontar ficar ali verificando isso ok pessoal então essa é uma dica bem bacana tá essa dica e muitas outras dicas que você encontra no nosso curso já vai para finalizar curso de energia solar que está incrível um dos melhores curso de energia solar e um dos mais baratos também dá para trazer um curso barato e bom ok o pessoal aí que está fazendo está montando ok eu sempre dou suporte pelo zap também por telefone porque é o mesmo número eu atendo o pessoal aí tem dúvida ali manda o zap para mim eu vou respondendo eu vou ajudando o pessoal posta no nosso grupo secreto lá como ficou depois aí todo mundo compartilha cria-se um debate ou tira um dúvida com o outro é muito legal venha fazer parte desse grupo é um grupo especial são pessoas dedicadas pessoas especiais pessoas educadas pessoas que têm conhecimento o nosso grupo aí de colaboradores estão de parabéns gente forte abraço para vocês até amanhã no próximo vídeo onde eu estarei falando sobre baterias de AGM e gel que é talvez a melhor opção para o sistema off-grid beleza forte abraço tchau tchau tchau